Quando tu entras em campo, de vermelho e branco, o estádio vais ver. Sente o nosso amor, pois este setor por ti vai cantar. Força, macho e futebol, vamos gostar de uma gente, vem-te lá na frente. Força, macho e futebol, vamos gostar de uma gente, vem-te lá na frente. A minha esperança é ainda conseguir classificar-me para a Europa, mas mesmo assim acho complicado. Já temos uma boa distância para o primeiro, segundo e terceiro, mas vamos ver como é que as coisas vão correr. Entretanto, já vieram uns jogadores para a minha equipa, um jogador, é do Dracena, central brasileiro. Era um bom central, eu lembro-me de, na altura, cheguei a contratá-lo uma vez ou outra. Agora, a cena é que eu só posso levar o quê? 4 extra-comunitárias, não é? O Tito está lesionado, infelizmente. O Silas também está lesionado, vamos pôr o Carlos Martins ali à frente e vamos levar o Pedro Mendes. Ok? É isto. É do Dracena, se calhar, em vez do Maxis. O Maxis, não estou a partir dele. E vamos já fazer o joguinho contra o Vunenses. Vamos ver o que é que vai dar. Vunenses. Olha, marcamos um golo. Já. Como é que está o Vunenses? O Vunenses está mal na tabela classificativa, tem 13º. Mais um golo, Kim Kallström. Ele já não tem o Jesus do Shabbat? Tem. Ainda não o venderam. Como é que o Vunenses não está a rendir tanto este EF? Pessoal, olha, na boa, eu curto que o Braga esteja a ganhar. 2-0. 20 mil pessoas no estado. Cada vez menos, é verdade. Mais um golo do Tomadeira. Será que é agora a viragem da nossa sorte? Vamos fazer assim. Carlos Martins vai bazar. Entra o Kiago e vai o Kallström para a Liga. Vamos ver o que é que vai dar mais. Mais um golinho. Era espetacular. Provavelmente não vai acontecer, mas era espetacular. Já nos 80 e nem deu tempo a substituir o pessoal. Mas está certo, pessoal. 3-0. Vitória claríssima contra o Vunenses. Kallström a ser o homem do jogo com 2 golos. Fantástico. Contra a deck aspirada em 6 meses? Olá. Olá. Será que ele quer vir? Vamos obter tudo o que podemos. O deck era bem da bom. Mais notícias. A direção está satisfeita com a vitória. E... Não tem vo... Ok. Isto era relatório de Olheiros. Então, pessoal. Vamos já para o próximo jogo. Contra o Marítimo. Dia 4 de Janeiro. E então até já. E, finalmente, já estamos de volta, pessoal. Após duas semanas de pausa aqui no campeonato. Pausa de inverno. Já estamos de volta aqui para o jogo contra... Oi, 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 oi. Contra o Marítimo. É um jogo fora. Fui buscar o Nuno Rodrigues à equipa B. Eu não sei... Já não me lembro porque eu pus na equipa B. Talvez porque fui buscar o Mike Zonvel. Mas o Mike Zonvel para mim ainda está um bocado verdinho. E vai ser já o titular. E... Pai, eu vou com a mesma equipa que fui no jogo anterior. Pai, a equipa bateu-se bem. O Marítimo. Está abaixo de mim na tabela classificativa. Nós já marcamos abaixo, mas é só por dois pontos. Nós já marcamos um golinho, mas está bem fora do jogo. Estou a ver eles ali a brincar muito com o Eduard Aracena. Isso é porque... Bora, Braga. Tomadeira este ano não está tão matador. Também, entretanto, fizemos alterações à tática. Gostamos a utilizar a tática aconselhada pelo Mike do canal GameCast. Boa, 2-0. Carlstrom e Koreshmer. Carlstrom nestes últimos jogos tem estado muito bem. 2-0 ao intervalo é muito bom. Já conseguimos subir para um quarto lugar. Continuamos a 12 pontos do Sporting, do primeiro, mas eu acho que o primeiro é quase impossível de ir lá chegar. Para bem, Ricardo Rocha já está a fazer das aberturas dele. Já foi expulso, portanto, vai entrar o Diata. O Raio Piroja ali para o centro e o Diata fica à direita. O Raio Piroja joga ao centro, não joga? Acho que joga. Joga, joga. Boa, boa. Ainda bem que foi do lado. O Marítimo agora vai para cima. Se calhar vou tentar fazer uma coisa, pessoal. Vou jogar aqui com o número 10. Costinha 10. Tomadeira vai sair. Entra o Thiago. E vai entrar o Jopre. Aqui pelo lugar do Raio Pirojado. Pronto. Vamos só descer um bocadinho mais a equipa. E vamos fazer outra coisa. Golo do Marítimo, bolas, martelinho. E vamos jogar agora defensivo. Boa, golo. 3-1. Está feito. Agora o resultado está feito. Ainda conseguimos marcar um golinho. O Marítimo com aquele golo do martelinho podia ir para cima de nós e chegar ao empate. Talvez a vitória. Mas conseguimos aqui uma boa vitória a jogar com menos um durante uma parte inteira. 3-1, pessoal. Foi uma boa vitória. Estamos a recuperar. Aos poucos e poucos. E agora vamos ver se conseguimos manter aqui o momento de forma contra o Estrela da Amadora. Então, até já. E já estamos de volta para o jogo contra o Estrela da Amadora, pessoal. Novamente, após duas semanas de pausa o jogo da Taça de Portugal pelo meio nós temos aqui o jogo para o campeonato. Taça de Portugal o Braga, como sabem já não está incluído. Se é que se pode dizer assim. E... pá tivemos mais uma pausazinha. Vamos lá então para o jogo contra o Estrela da Amadora vamos ver como é que corre espero que consigamos manter a toada de vitórias deste episódio e... pá estamos a acabar a primeira parte e ainda não conseguimos marcar um Glim. Penalti? Ah, bom. Ora pá Raiado Raiado pá Raiado lesionou-se. Estou-me a lixar já o esquema todo. Ora vamos tentar marcar um Glim. Só um Glim. Eu só peço um Glim. Vamos fazer assim. Ah, pera. Tala-se trum para ali. O Thiago entra para o lugar do Costinha. Carlos Martins vai entrar o Tzigal. Tzigal, que se faz favor. Bora. Ora vamos marcar um Glim. Não não vamos marcar um Glim. Bem tentámos. Mas Homem do Jogo Raio Piroja continuamos em 4º lugar já a 10 pontos do Guimarães e a 14 do Sporting. Bem pelo menos não foi derrota não é pessoal? Verdade seja dita pelo menos não foi derrota. Enfim não está fácil aqui para os nossos lados pessoal. Próximo jogo Leiria e último jogo do episódio vamos ver como é que as coisas correm se terminamos o episódio Invictus ou não. Testamos novamente para o jogo contra o Leiria. Posso levar alguém diferente. Vou levar o Silas novamente e vai voltar Carlos Martins para o banco. é isto pessoal eu acho que a equipa agora está estável não conseguimos vitória no último jogo é verdade mas dominamos o jogo não o perdemos também o que já é bom e aqui contra o Leiria espero também poder ganhar o jogo com alguma relativa dificuldade mas se calhar não ganho o jogo boa bem Maxxers Tomadeira agora nós conseguimos nós conseguimos não ok está 1-1 conseguimos empatar 2 minutos depois e agora lá está Tomadeira a marcar o gol que faz a reviravolta aqui no resultado ok sendo assim está ótimo 3-1 Silas agora aí está o Silas com a sua veia goleadora vamos fazer 3 alterações o Ney Quezada vai entrar para o lugar do Quaresma Costinha não está a jogar muito e entra para o Gomes e vai entrar o Sigal e está feito para os últimos minutos bora vem o Sigal que entraste bem ainda vamos conseguir marcar mais um não pessoal é assim foi bem este episódio ganhamos 4-1 Joffrey homem do jogo está bem que não foram jogos muito difíceis talvez o Dublenense seria mais difícil e este aqui golearia mas tivemos boas vitórias espero um empate com o Estrela da Amadora mas também vendo o momento de forma da equipa foi até foi muito bom o que aconteceu neste episódio conseguimos 10 pontos em 4 jogos excelente então pessoal vamos ficar por aqui neste episódio espero que tenham curtido já melhorou bastante bastante mesmo e é isto nós vemos no próximo episódio portem-se bem tchau 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 A CIDADE NO BRASIL